E aí, seus lindos, eu sou o Renato Arroupa, esse aqui é o CriaSauri e eu tenho um monte de coisa pra contar pra vocês. Vamos lá! Primeiro de tudo, vocês sabem que eu falo todo vídeo aqui. Curtam, compartilhem, comentem. E eu falo tudo isso não é pra ficar minerando a tensão ou o like de vocês não, tá bom? É simplesmente porque eu acredito em vocês, eu acredito nesse canal, eu acredito que a gente pode fazer um monte de coisa da hora nele. E eu digo isso também porque eu sei que as melhores empresas, elas estão de olho, elas estão sempre antenadas no melhor do que acontece por aqui no YouTube. Pra você ver como essa coisa lá vai longe, a gente começou o canal mais ou menos há um mês e meio, ele é bem recente. E aí é que tá, a Cinemark entrou em contato com a CriaSauro. Olha que coisa muito louca! E a parte mais legal tá aqui, porque eu fui lá, conheci um pouco mais o trabalho deles, eles viram os vídeos, eles leram os comentários de vocês, tá vendo? Eu falo! E a gente vai trabalhar junto! E essa parceria, ela vai ser mágica pra todo mundo. Pensa no seguinte, cada vez mais a gente vai poder produzir coisas originais pra vocês, trazer novidades pela Cinemark. Tudo depende também de vocês, vocês querem ver uma customização, alguma coisa diferente. Comentem, falem o que vocês acham de melhor, o que vocês querem ver. Fiquem de olho, porque tem muita novidade, tem muita coisa linda pra vir aí. E eu queria falar tudo, mas eu não posso. Da melhor forma possível, a gente já começa esse tipo de parceria com o que pra mim é a melhor franquia de animação da Disney. Toy Story! Se liga no que a Cinemark mandou pra mim. Calma que tem mais, ó. De verdade, é difícil a gente customizar uma coisa dessa, porque já tá tão lindo, tão incrível, que eu nem sei muito bem o que fazer. O chapéu do Woody é um balde de pipoca. Ele vem aqui com o logo do Toy Story. E você pode colocar aqui a sua pipoca, eu achei super divertido. Esse é o copo do Buzz. Eu achei muito da hora, porque ele tem alguns detalhes que são fosco e brilhante. Então, ele é bem legal, porque ele é um porta-copo, né? Então, ó. Só você puxar aqui. Esse canudo aqui, ele é reutilizável, tá? Ele não é descartável. Então, isso é legal também, porque ele é ecologicamente sustentável. Você não vai jogar fora, tomar e jogar fora. E a Cinemark me convidou, me desafiou a fazer uma customização com eles. Pra alegria de todo mundo, vocês vão ter dois vídeos. Uma customização pra cada. E a gente vai começar com esse chapéu do Woody aqui. Por ele ser um item tão legal, eu achei que a gente podia trazer uma função diferente de um balde de pipoca. Eu acho que ele tem uma cara de item colecionável mesmo. Eu vou trabalhar nele pra que ele fique ainda mais legal. Pra que ele fique uma peça, assim, que você deixe em exposição. Então, bora pro vídeo! Aí, meus amigos, eu estou aqui e vamos trabalhar nesse chapéu maravilhoso. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de couro pra poder dar profundidade pra peça e dar aquela sensação de que ele veio da animação mesmo. Então, pra isso, eu vou envelopar algumas partes ali com fita crepe. E eu vou tirar agora com estilete essa parte de cima. A gente vai pintar ela. E essa fita crepe, ela vai servir justamente como se fosse uma máscara. Vai proteger essas áreas do chapéu. Lembre-se de tomar muito cuidado com o estilete pra você não se machucar. E também, quando você for fazer esses recortes, não força muito, senão você vai riscar o chapéu. Depois de tudo feito, eu vou passar uma seladora para plástico. Isso vai dar uma proteção e também uma base para as tintas que eu vou aplicar a seguir. Se você se sentir seguro, você pode passar umas duas camadas e deixar secar bem. Depois disso, eu vou aplicar uma tinta de PVA marrom. Eu poderia usar spray também, mas eu vou ensinar uma tática aqui, uma técnica diferenciada. Você pode pintar com um pincel em camadas bem grossas e depois ir com uma esponja por cima e bater suavemente em cima dessas camadas que você acabou de aplicar com o pincel. Isso vai criar uma textura para o chapéu. Ele vai parecer que é realmente um couro. O ideal é você aplicar umas duas ou três vezes. Então você aplica, deixa secar, aplica de novo, deixa secar de novo. Quantas vezes você achar necessário. Deixa agora o chapéu secando num cantinho e vamos para a base. Aqui perto de casa, eu passei numa serralheria e perguntei se eles tinham alguma madeira para jogar fora. E eles me deram essa madeira que está bem desgastada, mas ela é ideal para o que eu quero fazer. Eu quero criar um efeito rústico, como se fosse um quadro antigo de madeira. Então eu vou deslocar ela aqui, deixar ela meio bagunçada, mas você não precisa fazer isso se você não quiser. E eu vou usar aqui duas ripinhas só para criar um gabarito para eu poder remontá-la certinho depois. E agora com cola branca mesmo, eu vou colar todas essas partes de dentro. É só passar cola e encaixar. Eu também vou colar as ripinhas que eu tinha acabado de marcar e eu vou deixar ele secando com um peso de uma noite para outra. Agora com uma furadeira eu vou fazer um furinho em cada madeira e em cada ripa para eu poder aplicar depois alguns parafusos e deixar isso bem firme. Agora com uma tinta azul céu ou ciano eu vou pintar essa base. Agora anota essa próxima técnica porque ela é muito legal para poder utilizar em outros projetos. Nós vamos criar aqui uma coisa chamada pattern. Então a gente vai desenhar aqui uma nuvem do Toy Story. Nós vamos recortar ela exatamente desse jeito. Ela vai servir de guia para a gente poder fazer um padrão na parede igualzinho no filme. E eu fiz em dois tamanhos diferentes para poder ser mais fiel ainda ao filme. Olha a nuvenzinha aqui. Eu vou fazer uma marcação no meio dela. E com a ajuda de uma régua eu vou aplicar a mesma medida sempre na madeira. Então por exemplo aqui eu vou usar mais ou menos de 10 em 10 centímetros. Então é só você usar agora a marcação da régua e combinar com a da nuvem. E aí você usa a nuvem como se fosse um gabarito para redesenhar por cima. Se você fizer tudo na medida certinha você vai criar um padrão, um pattern de nuvens. E agora é só uma questão de você pintar com marcadores ou com tinta branca mesmo. Eu utilizei duas camadas de tinta branca para ele ficar bem forte e para a tinta pegar bem. Com uma lixa de madeira eu vou passar ao longo de toda essa pintura que eu fiz. A ideia aqui é passar a sensação de que realmente é uma madeira velha, usada, desgastada. Eu gosto desse efeito porque ele contrasta muito bem com o chapéu, que ele é novinho e tal. Eu acho que ele cria um balanço muito legal. Mas você não precisa fazer esse procedimento se você não quiser. Para parecer mais envelhecido eu vou agora tirar umas lascas com o meu estilete. É só para realmente parecer que está mais velho, mais gasto. Como se tivesse realmente uma coisa envelhecida. Uma coisa que passou muito tempo, tanto que a tinta lascou e saiu da madeira. Voltando para o chapéu eu vou tirar dessa fita crepe e eu vou dar alguns retoques com a mesma tinta marrom. É natural que um pouco do branco da seladora plástica ela apareça ali. Então é só você dar alguns retoques mesmo com o pincel. Eu adorei esse detalhe do cordão que fizeram aqui no chapéu. Mas eu acho que ele poderia ter uma cor um pouco mais vibrante. Eu sei que no filme também ele é bem escuro. Então aqui eu vou colocar uma cor um pouco mais clara do que normalmente seria. Eu vou usar esse tom mais puxado para o laranja ou até mesmo para o creme. É só passar devagarzinho e você chega lá. É, seus amigos, eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Eu fiz ele de uma forma que fosse acessível e prático para todo mundo. Então se você está curtindo, se você acha legal esse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like e o seu comentário, beleza? Chapéu pronto. Eu achei que ele ficou bem legal, com um visual bem diferente. Então a gente vai agora colocar tudo junto. Para isso eu usei aqui esse pedacinho de madeira. Você pode usar também um prego ou até mesmo um parafuso. E eu vou colocar aqui um furo bem no meio da placa. Agora é só encaixar um no outro e está pronto o nosso quadro 3D do Woody. E aí, curtiu? Eu achei legal porque foi muito simples de fazer. Eu utilizei pouquíssimas coisas com alguns detalhes, como a textura, a cor diferente aqui ou até o barbante. Ele traz uma cara diferente para a peça. Realmente parece que você foi lá na Disney e tirou do Woody. Ele fica com uma cara de colecionável e ainda assim você tem a função do balde de pipoca. O que eu acho mais legal do quadro 3D é que ele realmente não parece que ele está para fora. Quando você olha de longe, você tem uma impressão de que ele é ali só uma tela pintada. E aí quando você vai chegando perto, você faz tipo... Como eu sempre digo, não existe certo ou errado na hora de você fazer uma customização. O que existe mesmo é o que você pode fazer ao alcance do que você pode fazer. O resto é só detalhe. E vocês não precisam fazer exatamente do jeito que eu fiz. Vocês podem trocar, por exemplo, a madeira por um MDF ou até mesmo uma capa de caderno. Sabe aquelas capas de caderno que são duras? Você pode usar ela para simular a madeira, né? Enfim, essa é a forma que eu fiz. E eu tenho certeza que se você fizer em casa, você vai fazer muito melhor do que eu. Se você se empolgou aí em casa e curtiu e quer fazer esse tipo de customização, entre em criasauro.com barra blog, que eu deixei lá uma lista completa de materiais e também um passo a passo detalhado. É só você entrar e fazer. E se você fez essa ou alguma customização de algum vídeo anterior, compartilha comigo lá no Facebook ou no Instagram. Você pode marcar a hashtag Criassauro ou então você posta e me marca também que eu vou ver. E vocês estão de prova aí. Eu vejo todo mundo, eu leio todo mundo, eu converso com todo mundo. E vem comigo porque juntos a gente pode ir ao infinito e além. Muita inspiração para vocês, beleza? Falou!